Música 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 Banda de percussão rudimentada estadual Artinho Ferreira dos Santos, cidade de Sertânia Em julgamento Música 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 Convidamos o maestro para receber certificado de participação e brinde da décima terceira coca na Bucana de Banda de Pavarra Música 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 Recebe da junta professora Itália Pessoa, gestora da herente Santa Terezinha. Recebe da junta professora Itália Pessoa, gestora da herente Santa Terezinha Recebe da junta professora Itália Pessoa, gestora da herente Santa Terezinha Recebe da junta professora Itália Pessoa, gestora da herente Santa Terezinha Recebe da junta professora Itália Pessoa, gestora da herente Santa Terezinha surprises a herente